O som fez o corta-luz, deu errado na pressão ali o Paulinho Dias, levou vantagem, tocou mais atrás, Vinícius Baiano, levou pro pé esquerdo, bateu cruzado, a bola no meio! Boa entrada do Vinícius Baiano, Juliano mais uma vez, Vinícius Baiano, Bruninho desviou! Gol! Já tá autorizado pra colocar, colocou, lá no primeiro pau, a bola desviada de cabeça! Gol! Zero para o Concórdia, Aldair, bola pra dentro da grande área, o desvio e o gol! Gol! Novo levantamento na área, Vinícius Baiano pra puxar o contra-ataque pelo Aimoré! E toda a velocidade aí do Vinícius Baiano, já chegando do outro lado, já chegando na área, busca espaço, bateu o pé direito, César Dependel! Os últimos serão rebaixados para a divisão de acesso, roubada de bola boa do Wesley Pacheco, pro Vinícius Baiano, Edson e a bola explode no travessão! É a relação profissional! Exatamente! Aimoré tenta chegar, lado esquerdo, boa bola pra Vinícius Baiano, conduziu, tentou o passe pra Wesley Pacheco, o pé canhoto! Espaul! Agora saiu! Michel, limpa o marcador, é bom gol, contra o ataque aqui pro Caxias! É, vem o jogador Michel, invadiu a área pela direita, o cruzamento, parou, desvio e o gol! GOOOOOOOL! Meio Tubarão, cruzamento feito, Oliveira, toque do Magno Alves, na cara do gol, Vinícius Baiano! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ó o Gabriel Pereira, quanta pretensão, né? Abriu pro Vinícius Baiano, cruzamento pro Gabriel Pereira! GOOOOOOOL! Olha o Heitor tentando, tentou cortar ali o Gerson. GOOOOOOOL! Bola vai voltar, né? Pro Vinícius Baiano mandou por cima, vai atrás de Carlos! GOOOOOOOL! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu perguntei se era. Não, não é fácil. Tá bom, valeu. Senão... Vamos ver o Vinícius Baiano. Esquece essa resenha. Lá vem Vinícius Baiano. Pode ficar cara a cara com o Breno. Vinícius tem cruzamento. Não deu certo o passe. Agora é contra-ataque do Aimoré. É Vinícius Baiano. Pela esquerda. Meteu para o Wesley. Pintou o segundo. Deu para ele. O que é isso? Os pés dele é o Vinícius Baiano, também tem espaço, vai pela direita, vai partir para a jogada individual, prefere o passe curtinho, na entrada da área com o Vitinho, arriscou para o gol, pegou embaixo, ela subiu e sai. E a chance tira a zaga do Aimoré, voltou para Jean Dias, fez a finta, Vinícius Baiano bem na cobertura, o camisa número 11 do Aimoré sai jogando bonito, joga para Marcelinho. Música Lá na direita, aqui com o Vinícius Baiano, por baixo o Edemilson, o darão que estava pertinho do lance. Wagner Baiano cai, falta marcada em Vinícius Baiano. Ofensiva, ele aciona pela direita o Lucas Mota, se apresenta para o lance de novo, chama na triangulação o Vinícius Baiano, ele caiu no chão e ficou com a falta. Música 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 Música